É hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. É, e vamos falar agora sobre o ambiente político, os embates entre o presidente, ministros do STF e do TSE, reforma política, voto impresso e as eleições de 2022. Eu converso com o Rodrigo Prando, que é cientista político da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Rodrigo Prando, boa noite. Boa noite, Denise. É um prazer falar contigo. Bom, vamos começar pelo fato mais recente, que foi o pronunciamento, eu acho, do ministro Fuchs, que cancelou aquela reunião entre os poderes, que seria do Senado, junto com o presidente Bolsonaro, para se buscar uma pacificação. O que a gente tem visto é um acirramento de acusações, a insistência na questão do voto impresso, do questionamento em relação às urnas eletrônicas e uma defesa muito forte do TSE, com notas, rebatendo acusações que são feitas pelo presidente. Como é que você avalia esse cenário? Até que ponto eles vão esgarçar essas acusações? Então, vamos lá, Denise. Bom, o primeiro aspecto é o cancelamento da reunião com os chefes dos poderes. Na verdade, já havia um entendimento e o presidente Bolsonaro havia dito para o ministro que amainaria suas críticas, diminuiria a intensidade da sua fala. E logo depois, o presidente volta a atacar os ministros do Supremo Tribunal Federal, coloca em dúvida a lisura do processo eleitoral e naquela famigerada live em que ele disse que apresentaria provas e colocou mais do mesmo. Então, assim, no fundo, houve já, me parece, que um cansaço apenas das notas e das conversas e por isso que o Tribunal Superior Eleitoral pediu que o presidente Bolsonaro fosse colocado na investigação já em curso no Tribunal Superior Eleitoral sobre as fake news e também a respeito desta última live que repercutirá juridicamente, sem dúvida nenhuma. Então, esse é um primeiro assim. Parece que os ministros da Suprema Corte e do Tribunal Superior Eleitoral cansaram das conversas. E, por um outro lado, no fundo, é que o presidente Bolsonaro, Denise, ele nunca recua. Quando você acha que ele está calmo, ele avança mais um pouquinho e tem uma questão que é simbólica e politicamente muito importante. O presidente jamais fez um discurso para além desses bolsonaristas mais radicais. Ou seja, ele vai chegar numa tentativa de reeleição e não consegue ampliar o seu discurso. Ele sempre ataca e parte para o presidencialismo de confrontação. É, na verdade, a defesa do voto impresso, voto auditável, deveria ser feito junto aos parlamentares que vão votar. E pode acontecer a votação na comissão hoje. A previsão era exatamente às 20 horas. E é por aí que o governo deveria trabalhar em vez de acusar ou levantar suspeitas sobre a segurança das eleições, né? Sem dúvida nenhuma. O caminho, ele é institucional e quem faz essa discussão por se tratar de legislação são os deputados. Então, o presidente sabe que, nesta condição de discussão, na Câmara dos Deputados, o governo está em minoria. Então, os líderes dos partidos políticos, eles já deixaram claro, mesmo já na comissão, que provavelmente esta proposta do presidente não avança. Além das ameaças do presidente ou mesmo do general Braga Neto, enfim, também. Isso repercutiu muito mal no meio político. Então, assim, o espaço seria esse da discussão parlamentar. Mas o que o presidente faz? O presidente vai para as redes sociais, continua no quadrilátero, né? Que eu tenho chamado esse quadrilátero bolsonarista, que é fake news, pós-verdade, negacionismo e teoria da conspiração. Ou seja, isso não contribui, na verdade, vai fragilizando a democracia e o próprio processo eleitoral. Agora, Rodrigo, mesmo que a Comissão Especial não aprove essas mudanças que estão sendo propostas em relação à ordem eletrônica, a possibilidade de Arthur Lira colocar a votação em plenário, e sendo uma PEC não basta uma maioria simples. Você acha que haveria uma condição de articulação maior com o apoio do Centrão? Ele pode tentar, sem dúvida nenhuma. Ele pode, já está claro, ele já se mostrou simpático à tese do governo, ele nunca escondeu isso. Agora, pode ser que ele faça, mesmo com o Centrão, mas muita gente no Centrão também não tem isso pacificado. Então, aí pode, inclusive, perder e perder de maneira que deixa o governo em situação muito ruim. Então, Arthur Lira pode levar isso, mas também pode perder, e aí, de certa maneira, desmoraliza a autoridade do presidente da Câmara. Agora, Rodrigo, fora isso, essa questão específica das urnas, do voto auditável, há uma preocupação muito grande com relação à reforma política, a insistência no distritão e outras mudanças que podem enfraquecer determinados mecanismos partidários, a política brasileira. Como é que você vê, e se tenta votar com urgência, todas essas matérias que são muito relevantes, não é? Muito, muito relevante, tão relevante que reforma política não deveria ficar nas mãos apenas dos políticos. Deveria haver uma discussão ampla com a sociedade, com aqueles que se interessam pela política no sentido da vocação republicana e democrática. O distritão é, em tudo, Denise, um retrocesso, porque ele perpetua lideranças, caciques partidários que já têm poder e visibilidade, atrapalha sobremaneira a renovação política, enfraquece os partidos políticos. Então, assim, no fundo de tudo isso, o distritão me parece ser a pior alternativa e essa discussão tem sido feita e vale ressaltar que todos têm que se mobilizar, têm que mandar e-mail, ligar com seus deputados para cobrar uma posição contrária a isso que me parece um retrocesso muito grande na política brasileira. A reforma política tem que ser feita com muito cuidado, porque uma boa reforma pode ajudar as instituições funcionarem melhor e não é o que parece estar em tela nesse momento. É, e não é só a questão do sistema político, você pensa, por exemplo, em restrições à divulgação de pesquisas eleitorais, que são importantes até para a população se posicionar, não é? Outro retrocesso absurdo, porque fere um princípio constitucional em que pese eu não ser jurista, mas fere um princípio constitucional que é da liberdade de expressão. O Instituto de Pesquisa trabalha, você tem liberdade intelectual, liberdade de pesquisa e censurar é algo que não me parece ter acolhida na própria Constituição. É outro retrocesso que é muito ruim. A quem interessa não ter um bom Instituto de Pesquisa divulgando pesquisa? Não interessa o eleitor. Então, me parece que isso não é nada republicano. E, Pranda, em relação à famosa terceira via, a gente tem visto uma polarização demonstrada exatamente por essas pesquisas, mas há pouco nós mostrávamos até o general Mourão defendendo uma terceira via, que seria uma forma de pacificação, né? É você ter uma distribuição, não apenas votos contrários nas eleições, né? Sem dúvida, sem dúvida. O general Mourão é um capítulo à parte, né? Depois de ele ser comparado a um cunhado que se é obrigado a conviver, e ele cogitou-se até alguns aliados do general Mourão de que ele renunciasse. E, na condição do Mourão renunciando à vice-presidência, algumas lideranças políticas acreditam que o caminho do impeachment ficaria aberto porque, na linha sucessória, entraria o presidente da Câmara, Arthur Lira. Mas, de qualquer maneira, Denise, uma terceira via, ela está sendo construída. Agora, a questão também é interessante se pensar de maneira muito tática e muito estratégica, em ambas posições. Aquele que se apresentar agora como uma terceira via, portanto, saindo da polarização do lulopetismo e do bolsonarismo, vai apanhar dos dois ao longo de um ano até chegar à eleição. Então, a fim de desgastá-lo de uma narrativa que possa tirar a competitividade. Então, talvez seja melhor que este candidato da terceira via chegue um pouco mais próximo da eleição, de maneira que não apanhe dos dois lados. E, obviamente, se o presidente Bolsonaro fica fora do segundo turno, é o pior cenário para o presidente Lula, porque ele também vai perder muita capacidade e muito voto. É, os dois perdem com a saída de um dos dois numa eventual disputa de segundo turno, exatamente por esse antivoto, não é, que nós estamos vendo? Esse antivoto é uma capacidade de candidatura se retroalimentar. Então, o bolsonarismo, de certa maneira, retroalimenta o lulopetismo. Em que pese, obviamente, que são trajetórias absolutamente distintas do Lula, de uma liderança que veio do universo sindical, de um partido, de um presidente que governa sem partido e, aliás, o presidente Bolsonaro deixou sempre claro que nunca teve intenção de se ligar a um partido, né? Perfeito. Ouvimos o Rodrigo Prando, que é cientista político da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Rodrigo Prando, obrigada. Uma boa noite. Boa noite para você, Denise. Boa noite para a Luciana, para o Laerte, para todos aí da equipe técnica. Com vocês.